Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de suspense aqui no canal, eu vou falar de um thriller psicológico bem famoso e da autora dele, eu tô falando de o talentoso Ripley, quem nunca ouviu falar? E a autora é a Patricia Highsmith, mas antes de entrar nesse romance, nesse suspense, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem lá no Instagram, que os conteúdos são diferentes, mais curtinhos, tem live essa semana, hoje é quarta, amanhã, quinta, dia 4, tem live com duas outras autoras, minhas amigas, que estão lançando livros nas próximas semanas, então gente, a live de amanhã, tá bem legal, eu também vou lançar, vocês já sabem disso, setembro tá chegando, então a gente vai conversar um pouquinho do impacto da geografia de uma cidadezinha chamada Londres na vida, na obra de nós três, como isso nos influenciou, como isso impacta nos nossos livros e na nossa criatividade, nas nossas vontades, eu acho que vai ser bem legal e vocês estão convidadas, convidados, todo mundo convidado e também tem a newsletter, eu deixo o link na descrição sempre, a newsletter é sobre suspense e romance, são os meus dois gêneros prediletos, eu escrevo sobre suspense e romance, são nessas categorias que eu me encaixo, então gente, é gratuita, é só assinar, eu deixo o link lá para facilitar, é muito tranquilo e acho que vocês vão gostar. Então, eu vou falar um pouquinho da Patricia Highsmith e o talentoso Ripley, eu conheci primeiro o filme, o talentoso Ripley, que é de um cineasta que eu adoro, o diretor foi o Anthony Minghella, ele já nos deixou, assim como a Patricia também, mas ambos deixam aí muita saudade, né, eu gosto muito do trabalho do Anthony Minghella em Cold Mountain, no talentoso Ripley, no filme, é um elenco estelar e a nota também é muito boa, do IMDb, por exemplo, né, o banco de dados da internet, a nota é de 7.4, muito boa, porque o filme, gente, se vocês ainda não assistiram, não percam tempo, porque ele é muito bom, ele é um suspense psicológico, como eu já comecei contando aí a história da Patricia, a Patricia Highsmith, vamos falar um pouquinho dela, antes da gente continuar no talentoso Ripley? A Patricia, ela nasceu em 1921 no Texas, é uma americana, escritora contista, e ela vai morrer em 1995 na Suíça, então ela passa grande parte da vida dela nos Estados Unidos, entre o Texas e Nova York, os pais se separam, e ela, o Highsmith, é do padrasto dela, se não me engano, ela e a mãe tiveram uma convivência conflituosa, o que é muitas vezes comum, a ponto da mãe dizer que tinha optado por um aborto, que tentou, inclusive, com terepentina, algo que é um tanto estranho e pouco usual, talvez antigo, talvez pra época essa fosse uma alternativa, mas é um tanto estranha, mas de qualquer forma, né, você ouvir isso de uma mãe é meio complicado, mas, ao que parece, a história, é que o pai biológico teria forçado a mãe nessa tentativa de aborto, mas a mãe teria se recusado. Bom, vai saber qual é a verdade nisso tudo, o fato é que, se você começa a ler o talentoso Ripley, você começa a pegar uns resquícios aí de uma infância conturbada, porque o personagem principal, o Tom Ripley, teve essa infância conturbada, com a perda dos pais, indo morar com uma tia, pelo menos é isso que começa aqui nos primeiros capítulos, onde eu tô, né, eu tô bem no comecinho ainda, não resisti, já estou aqui lá pela página 60, e é uma coisa que você percebe lendo o livro, porque no filme você já vai direto à trama principal desse suspense. O talentoso Ripley, ele é muito talentoso, ele consegue imitar as pessoas, consegue captar o âmago das questões que ele precisa para inventar histórias mentiras e viver uma vida que não é exatamente a dele. Então, é isso que a gente vai conhecer nesse talentoso Ripley. E aqui, no livro, você acaba mergulhando mais nesse universo desse rapaz americano, que, de repente, tá numa situação meio difícil, vai dando pequenos golpes para sobreviver, ele vive uma série de mentiras, e, de repente, ele encontra o Sr. Greenleaf, que pede para que ele vá para a Europa, porque o filho dele, o Dick Greenleaf, se mudou para a Europa, meio que a contra gosto da família, que é muito rica, tem estaleiros, se não me engano, mas ele não quis nem saber. O Dick arruma as malinhas dele e vai para a Europa viver numa cidadezinha italiana com a namorada dele. E os pais ficam bem felizes com essa situação, eles querem o filho ali do lado deles, querem que ele seja o sucessor nesse... no negócio da família, nos estaleiros, na grande riqueza deles. E é isso que o Greenleaf, o Sr. Greenleaf vai falar com o Tom. Olha, Tom, tá acontecendo isso com o Dick? Dick, eu me lembro, você foi lá em casa uma vez, eu acho que você é amigo dele. Eu queria te pedir uma coisa, você não poderia ir até a Europa, até a Itália, conversar com o Dick, convencê-lo de voltar para casa, que a gente está muito... a gente quer muito que ele volte, a mãe dele está muito desesperada, enfim. Você poderia fazer isso pela gente? É claro que eu vou arcar com todas as despesas, você vai fazer essa viagem de navio, depois você vai de trem até a cidadezinha, lá da Itália, enfim, o que você acha? E ele fica meio relutante, mas tudo o que o Tom Ripley faz é bem pensado. A relutância dele ali é para dar maior autenticidade, a resposta que ele vai dar, que é sim, eu vou! Mas ele tenta sempre mostrar o que ele tem vontade para as pessoas, manipular as pessoas, e o Sr. Greenleaf é muito fácil de ser manipulado, porque ele já... ele o procura com essa intenção aí de pedir esse favor, e ele está muito afim de fazer esse favor, porque ele está num momento difícil, onde esses pequenos golpes começam a dar errado e ele está sendo procurado por uma série de pessoas, ele aplica vários golpes diferentes e vira e mexe, algo dá errado. Então, está num momento onde ele está meio morando de favor também, está tudo meio difícil para ele, a grana é curta, ele vive desses pequenos golpes e eles acabam deixando tudo meio complicado, às vezes a grana é curta, ele tem momentos aí de lembrar, de passar fome e coisas do gênero, mas ele sempre dá um jeitinho de roubar um pão aqui, de roubar alguma coisa ali, então vai vivendo desses pequenos golpes e é muito conveniente essa viagem para a Itália atrás do Dick Greenleaf, esse playboy que pode se dar ao luxo de viajar para a Itália com a namorada. E é nesse ponto que eu estou, ele já desembarcou na cidadezinha, ele já saiu do navio, do transatlântico, que ele teve a passagem paga em primeira classe, ele recebe uma boa verba, o suficiente para cobrir todas as despesas e algo a mais, tudo de primeira classe, no tempo que for necessário, para que ele, Tom Ripley, convença o suposto amigão dele, Dick Greenleaf, a voltar para Nova York, para os pais dele. Ele nem era tão chegado assim, eu acho que é isso que a gente vai descobrir, que eu vou descobrir aqui lendo e se vocês lerem também, ou se já leram, também vão descobrir. Que ele nem é tão próximo assim, mas ele é muito hábil em manipular as pessoas, em falar, em aprender coisas e mentir, criar uma bela de uma mentira e as pessoas, algumas delas vão caindo nessa história e assim ele vai vivendo. A Patrícia Highsmith, então eu falei da infância conturbada, e isso acaba se refletindo nessa literatura de suspense, com forte apelo psicológico. O primeiro romance dela, que em português eu acho que ficou como pacto sinistro, esse foi também o título que foi para os cinemas, porque nada mais, nada menos que Alfred Hitchcock adaptou o primeiro romance dela, que é Estranhos no Trem, para, para o cinema, com o título de Pacto Sinistro. Esse filme, gente, eu dei uma olhadinha no IMDb, também tem uma nota super alta, é um 7.9, foi indicado ao Oscar, e olha, parece que vale bem a pena. Eu não assisti ainda, mas fiquei super curiosa. A Patrícia, ela escreveu 22 romances, 12 deles foram adaptados ao cinema, então, gente, tem muita coisa legal. Essa série do Tom Ripley é a mais famosa, o talentoso Ripley, sendo que o primeiro filme é o melhor pontuado, em termos de nota do público, e, se vocês não assistiram, assistam, é um baita filme. É claro que aqui, na história, o que a gente tem? Um narrador em primeira pessoa, nada confiável. Por isso que eu estou até falando assim, um pouco... Não é narrado em primeira pessoa, não. Ele é narrado em terceira pessoa, e eu achei que... Olha só, como foca tanto no Ripley, que eu pensei que era narrado em primeira, e não é. Olha que interessante. É um narrador em terceira pessoa, mas bem focado no Tom Ripley, e que vai nos revelando, aos poucos, um pouco... Aos poucos, um pouco do interior desse Tom Ripley. Que interessante. Olha. Olha como isso... Me passou a impressão de eu estar o tempo todo lendo em primeira pessoa, e não estava. Aqui. Está em terceira pessoa, o narrador, com certeza. Que interessante. E a... Esse lado psicológico e bem manipulador do Tom Ripley é esse personagem multifacetado, onde a ética, onde os princípios morais não são tão importantes assim, e eu acho que vai num crescente, como bom suspense. Vai aumentando ao longo da história, culminando com um desfecho bem inesperado, em vários sentidos, é uma promessa muito interessante de leitura. Eu estou comentando um pouco do que eu lembro do filme, mas a história está muito condizente e mais profunda. Então, a gente entra... Olha, tanto é que eu pensei num outro narrador, num narrador em primeira pessoa, mas não, porque você mergulha tanto nas ideias do Tom que você acha que é ele mesmo que está falando. Então, às vezes, o pensamento dele extravasa, o narrador permite que esse pensamento extravasa para que a gente conheça um pouco do que o Tom Ripley é capaz de fazer. É um pouco. Olha que interessante. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Bom, ela foi muito bem sucedida, ganhou vários prêmios durante toda a carreira dela, foi com mais de 70 anos que ela faleceu na Suíça e a Patricia Highsmith é a minha sugestão de leitura aqui para quem aprecia suspense e suspense psicológico que você vai conhecendo a mente doentia de algumas pessoas. Eu acho que é uma boa pedida, eu estou adorando a leitura e eu queria dividir isso com vocês. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.